O Igor Magalhães, vamos ouvir. Mais uma vez falar contigo, feliz 2024 aí, Roberto Baroni, o Rádio Difusora. Que avaliação você faz desta vitória diante do Goiatuba, estreia do Campeonato Goiano? E como você vai fazer pra curar a dor de cabeça com a entrada do Igor Bolt? Boa noite. Feliz ano novo pra todos nós, né? Um dos primeiros contatos que a gente vê. Tá se iniciando em 2024, né? Que seja um ano muito proveitoso pra todo mundo e abençoado. Vamos lá. Foi muito bom, né? Lógico que temos muita coisa pra evoluir. O processo, ele, até pelo tempo de preparação, ele é lento, né? Mas ao mesmo tempo, os atletas principalmente, eles conseguiram, nessa margem baixa que nós tivemos de preparação, eles conseguiram entender muita coisa e facilitou as ações. Mas aí entra a qualidade individual. O Igor Bolt é um jogador que a cada dia ele vem se condicionando mais, a cada dia ele vem se preparando melhor, fisicamente está bem melhor. E aí ele vem enchendo nossos olhos, principalmente nos treinos, né? Pela qualidade técnica, né? Você viu ali uma bola um pouco mais viajada, todo mundo imaginava que ele ia saltar de cabeça, ele traz a bola no peito, desacelera o jogo. Tem muita facilidade nas ações, né? Tô citando ele porque você falou do nome, né? Especialmente falando. Mas tem outros jogadores também que é muito bom jogador, né? O Naninho hoje teve a oportunidade de terminar os 90. Parece que as coisas pra ele fica tudo muito claro, né? Quando a bola cai no pé dele. Fernandão aí também já demonstrou que vai ser um atacante que vai ter a possibilidade de nos ajudar com gols. Alisson, todo mundo já conhece. Juan Cristian tem as suas particularidades, né? O Abotir é uma alegria ver esse cara no campo, né? Como tem facilidade pra correr, né? E a gente vai ajustando, a gente vai crescendo dentro da competição, é um começo. Nós não podemos se deslumbrar com nada, nós temos que continuar com os pezinhos no chão. Até porque é início de competição, é início de ano pra todo mundo, tem muita coisa pra acontecer. Ô Igor, primeiro, claro, parabéns pela vitória. Foi uma vitória coletiva, mas eu vou até pedir a liberdade pra te perguntar de um jogador de forma individual que foi o Luciano Naninho. Eu até conversava com você, já nessa pré-temporada, que a postura do Naninho mudou 100%. O jogador que chegou fino e com uma visão diferente que ele terminou 2023 com muita vontade. E isso muito graças ao seu trabalho, passando uma confiança muito grande pra ele na pré-temporada e falando, mostrando pra ele que ele teria oportunidade. A apresentação que ele teve hoje, ela estava dentro do que você definitivamente esperava do Naninho e que se espera dele como um autêntico camisa 10 fazendo esse time jogar? Boa noite, Aninho. Na verdade, assim, o Naninho é um jogador que a gente visualiza muito a qualidade técnica. Ele consegue apresentar isso, né? Só que a gente teve uma conversa muito sadia e muito clara, né? Principalmente pra ele entender o que ele precisava fazer pra conseguir conquistar o torcedor, né? Pra conseguir conquistar a oportunidade. Hoje ele fez um belo jogo, né? Como eu falei antes, parece que as coisas pra ele ficam tudo mais fácil, né? Mais claro. Ele ainda tá no estado de evolução da parte física. Ele tem muito o que crescer ainda, porque vai se tornar um jogador mais móvel, mais ativo dentro do jogo. Tem momentos que ele oscila ainda. É isso que nós estamos tentando como equipe, e eu falo da parte técnica, tentando mostrar pra ele o quanto ele é importante, o quanto nós podemos aproveitar essa qualidade técnica dele num grande percentual do jogo. Onde ele pode fazer totalmente a diferença de deixar um companheiro na cara do gol como ele fez hoje. Ele pode ser repetitivo nas ações. Ele é um jogador saudável, né? Então, com isso, é só uma questão de se preparar melhor, de ter um nível mental mais forte, pra ele conseguir ter nível de atuações, além do que ele teve hoje. Porque eu acredito ainda que ele tá no estado de evolução. Ele nem chegou nem próximo do que ele é. Até pela capacidade técnica que ele tem. Mas nós estamos muito felizes por ele, por terminar 90 minutos. Porque ele é um jogador que também precisa disso, né? Mas os outros atletas também estão de parabéns pelo empenho, pela dedicação. Mas nós entendemos que foi somente o início, tem muita coisa pra se acontecer ainda. Tem jogos pesados, tem jogos fora de casa. Então nós estamos num processo de evolução. Igor, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho do lado tático, né? Porque, por exemplo, o Vila abriu o placar no momento em que o Goiatuba tentava ali se impor. Tinha mais posse de bola e tudo mais. Mas no lançamento do Juan e a arrancada do Alisson foi lá e um a zero. E no segundo tempo o Goiatuba também tava tentando ali dar uma segurada na bola. E o Vila foi lá e fez o dois a zero. E aí matou o jogo. Queria que você analisasse se isso é comum por se tratar de um primeiro jogo da temporada. Ou se é algo que te chama a atenção em termos até de posicionamento pra próximos jogos. Boa noite. Parabéns pela vitória. Boa noite, Rafael. Nós tivemos um tempo bem menor do que o Goiatuba de preparação. A gente sabia que a gente já sofreu um pouco mais do que eles. A gente já sabia. Até porque também a nossa apresentação ela foi meio quebrada, né? Teve alguns atletas que apresentou dia 26. Teve outros que foi apresentando no decorrer dela. Então, o nosso tempo, a margem foi menor. E aí o que nós tentamos trazer pra eles, principalmente eles entenderem, aí ganhando maturidade dentro do jogo, é entender o jogo. Por exemplo, a hora que nós tivéssemos uma possibilidade como essa, como você mesmo citou, a gente poderia aproveitar as oportunidades que o adversário tá nos oferecendo. E se ele é tal. E aí a gente conseguiu conectar principalmente um. Por quê? Porque a gente tinha algumas combinações de jogo. Principalmente quando a bola entrar em tal atleta. Esse faz esse tipo de movimento. Esse faz outro tipo de movimento. Mas quando gerar um equilíbrio, a gente se acelera. Se não gerar, é desequilíbrio. Então, continua com a bola e a gente tenta a circulação. E aí o Juan Cristian, quando ele clareou pra dentro e ele viu o desequilíbrio da linha defensiva, ele foi feliz no passe. Aproveitamos a agressividade do Alisson. E aí ele foi feliz no arremate final. Tivemos outra possibilidade, se eu não me engano, com o Naninho antes do final do primeiro tempo. Que ele teve a possibilidade do Fernandão entrando no lado contrário. Mas aí ia tomar a decisão do atleta, né? De definir no gol. Mas são situações que até a gente conseguir, fisicamente falando, tá? Tentar ser um protagonista dentro do jogo e suportar o jogo todo sendo protagonista, nós vamos passar por essas situações. E também um entrosamento, né? Que aí contabiliza muito. Os atletas se conhecendo. Cabral mais o Conceição, primeira partida juntos. Você pega uma linha defensiva do que tinha o Vila antes, do que é hoje. Uma linha desmontada. Nós só temos o goleiro como repetição. Ralf como sequência. João Lucas como adaptação. Alisson retornando. Juan Cristian, sequência. Fernandão, Naninho. Por mais que esteja no clube, agora que ele tá tendo a possibilidade de ter uma sequência maior. Ou seja, então é um jogador que, teoricamente, vou fazer comparações com quem chegou, ele tá tendo a oportunidade agora, né? De ter essa possibilidade de ser realmente camisa 10, de ser uma referência pelo centro do campo. Nós temos muito que evoluir ainda. Tem muito que crescer. Mas o que eles demonstraram, principalmente em termos de entendimento, já nos alegrou muito. Igor, até pela proximidade de um jogo pro outro, como é que você pretende fazer essa avaliação, assim, de ter o seu elenco, todo mundo tendo as suas oportunidades, melhorando fisicamente, evitar contusões no início, que é um risco também. Como é que você pretende fazer isso? Você pretende rodar o time titular? Eu queria que você também falasse sobre o Apodi, que entrou muito à vontade e se mostrou um grande jogador de assistência no jogo de hoje. É, na verdade, o que nos preocupa muito é esse início, né? Principalmente na sequência pelo tempo. De recuperação e o tempo de preparação. Nós vamos ter uma preocupação nesse sentido. O que nós esperamos agora? Primeiro, receber os atletas amanhã. Pra gente sentir como que tá o estado de recuperação. Se tá lento, se tiver que segurar um, nós vamos ter que segurar. Se tiver de fazer, nós temos um planejamento pra que todos tenham oportunidade. E aí nós precisamos também contabilizar com o resultado, né? Porque a gente sabe o quanto a cobrança é muito forte em termos de resultado, principalmente no Vila. Mas nós estamos muito felizes pelo que eles estão apresentando. O Apodi, cara, é um cara que é muito alegre. É um cara que realmente traz muita energia pra dentro do campo. É muito experiente. Sabe muito bem potencializar aquilo que ele é bom. Porque ele é um jogador velocista, ataca bem o espaço. Tem muita inteligência de jogo. Tem muita facilidade de colocar os companheiros na situação de finalização. Se tivesse aí a possibilidade de ter arremate final com êxito, quantas assistências ele poderia ter dado hoje, né? Três assistências. Então, é um jogador que vai nos ajudar muito. A gente tá muito feliz em contar com ele. Por tudo que ele é como atleta e por tudo que ele é como pessoa e o que ele transmite como energia. E boa noite. Parabéns pela vitória. Na coletiva antes do jogo, eu te perguntava sobre a festa, né? Não sei se você vai recordar. Você disse que, claro, que o Fernando merecia a festa. Hoje a gente teve festa antes do jogo, no intervalo e no final também. Qual parte você gostou mais? Nós estamos num estádio de evolução, como eu disse, acho que várias vezes aqui. O Fernando, ele merece muito, cara. Ele é um cara que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele tinha 16 pra 17 anos. É um amigo particular que eu tenho. Tenho um carinho muito especial por ele. Nós estamos torcendo muito, cara, pra que as coisas aconteçam em termos de resultado. E conquista esse ano. Pro motivo que o clube merece. E além disso, o Fernando tá retornando ao clube. Então, assim, o nosso pacto no vestiário foi presentear ele com o resultado. Porque seria frustrante pra nós, mesmo respeitando muito o adversário que foi o Goiatuba. Mas a gente tem essa combinação. A apresentação do Fernando, a torcida vir pra campo pra ver o Fernando. Simbolizar uma energia muito forte pra ele. E aí a gente conseguir entregar o resultado. Eu acredito que a gente conseguiu. Em alguns momentos temos, tendo boa apresentação. Em outros momentos não. Mas eu acredito que o nosso torcedor, pelo menos, ficou satisfeito pelo que viu. Em termos de apresentação individual de alguns atletas. Porque alguns atletas hoje estão tendo a oportunidade de conhecer a torcida do Vila. Então nós temos tudo pra, nesse decorrer de competição, evoluir e crescer muito. Vila, boa noite. Queria que você falasse do João Lucas, né? Que teve hoje essa função nova, né? Jogando ali de segundo volante. E do cara que entrou no lugar dele, né? O Bruno Matias, até ali, depois do jogo, no campo, ele falou pra gente que ele perdeu a mãe dele recentemente. Que tava muito difícil pra ele continuar sem ela. E que o Vila tava sendo uma ajuda pra ele nesse sentido. Então eu queria que você falasse dos dois. Do João Lucas com essa função nova e também do Bruno Matias que fez o gol. Na verdade, o João vai precisar de um tempo de adaptação. Eu acho que eu acredito, eu acredito que eu já falei isso um tempo, né? Falei, né? Que ele vai precisar. Ele é uma adaptação. É um jogador jovem, uma função totalmente nova pra ele. É um jogador que tem umas características interessantes. O que a gente pedia muito a Deus é que ele conseguisse no primeiro jogo já que a gente encheu os olhos. Acontece. Como todos os outros atletas dentro da tua própria função, acontece. Mas é um jogador que a gente confia muito, tá? É um jogador que a gente confia muito e vai ter a sequência dele natural. Sobre o Bruno, eu sei muito bem o que ele tá passando. Eu sei muito bem, até porque a minha vida também recente foi algo parecido com o dele. Então eu sei muito bem. É um jogador também que vai vir pra nos ajudar muito. E Deus, ele preparou umas situações assim. Que igual ele foi muito feliz no arremate final, de pisar na área. O que a gente cobra do segundo médio. O que a gente cobra quando a bola tá entrando no corredor. Tiver a possibilidade de ver campo aberto, pode ir. Esquece de olhar pra trás, porque atrás a gente vai conseguir equilibrar com quem tem que equilibrar. E graças a Deus as coisas aconteceram pra ele. Ele conseguiu um arremate, fez o gol, fez a homenagem que ele tinha que fazer. E ele é um cara de cabeça muito boa. E ele sabe que as duas referências dele, tá aí hoje, né? Que é Ralf e Fernando. Ele também sabe, eu acho que acredito que ele falou isso, né? Que não vai ser tão fácil. Mas ele é um cara muito inteligente. É um cara que, proativo, tá trabalhando muito. E aí ele vai aproveitar essas oportunidades. Surgiu o Brecht, ele vai e aproveita da melhor forma possível. Daqui a pouco ele segue dentro da normalidade. Porque, acredito que se a gente conseguir potencializar essa competição sadia entre eles. E a gente conseguir subir o sarrafo e o nível. Nós vamos crescer muito e vamos ganhar muito com isso. Ô Igor, você tá satisfeito com o elenco que tem? O Frotino, outro dia, falou que tá de olho no zagueiro. Tá faltando só isso ou você espera que chegue mais gente? É, na verdade, até pelo que nós temos como orçamento, a gente tem que ser cauteloso nessa situação. É porque a gente, quando a gente traz um atleta, a gente não traz um atleta só pro estadual, né? Hoje é muito difícil fazer isso. Ainda mais quando o atleta tem, aceita o desafio de vir pra cá, ele já vem pensando num trabalho anual. E nós temos que trazer peças, principalmente, que tente nos ajudar e fazer composição daquilo que a gente entende como corpo, como equipe. O atleta é uma carência que a gente tem, o zagueiro é uma carência. Hoje a gente tá com três na função, né? Que é o Caí, que é um jogador jovem e muito promissor. Nós acreditamos muito nesse atleta. Mas ele precisa do tempo dele, né? Até porque ele passou recentemente por uma cirurgia de LCA. Então, naturalmente, ele vai precisar desse tempo, né? Fez uma Copa São Paulo, onde agora ele vai ter oportunidade no profissional. A gente vai ver a resposta dele também, né? Tomara a Deus que seja tudo muito rápido e ele consiga já entregar aquilo que a gente espera a nível profissional. E aí, o outro atleta que é pra chegar, é pra aumentar o nosso nível. Até porque se o Cabral continuar jogando ou o outro continuar jogando, quer dizer que os dois estão tendo um bom aproveitamento e estão aumentando o sarrafo. É nisso que nós estamos precisando. E aí vai surgir a oportunidade de mercado, como surgiu o Fernando. O Fernando foi uma situação que, no primeiro momento, a gente tinha muita desconfiança que poderia acontecer. E aí a gente aproveitou a oportunidade do que ele sinalizou. E aí nós conseguimos fechar graças ao presidente Frontini. Então, situação do mercado nos favorecer e a gente tiver a competência de arrematar, a gente vai conseguir fazer isso.